Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Coleção Sherlock Holmes, O Cão dos Baskerville, de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. Prefácio Sir Arthur Conan Doyle nasceu em Edimburgo, a 22 de maio de 1859, de ascendência aristocrática anglo-irlandesa. Seus pais, com poucos recursos financeiros, tiveram de fazer consideráveis sacrifícios para oferecer-lhe o que então se considerava uma educação condigna. Assim, como fidalgo pobre, entre colegas privilegiados, Doyle estudou nas escolas qualificadas de Rudder e Stoneyhurst. Depois, em colégios de jesuítas, tanto na França como na Alemanha. Aos 17 anos, dominava o latim e o grego. Falava fluentemente francês e alemão, além do inglês e irlandês. E adquirira uma formação metodológica que viria a ser-lhe útil como investigador e escritor. O polivalente Doyle acabou se formando em medicina na Universidade de Edimburgo, após o que resolveu embarcar num veleiro como cirurgião de bordo para uma expedição predatória à baleia no Mar Ártico. No final desta viagem, ele percorreu as costas da África Ocidental e Oriental como médico de um navio mercante. Em 1885, casou-se com Jane Hawkins, que, vítima de uma enfermidade crônica, ficou inválida durante muitos anos até falecer em 1906. Foi no ano seguinte ao seu casamento que, sempre escrevendo para a imprensa, Doyle criou a famosa figura de Sherlock Holmes. Recordando-se do professor de cirurgia, Dr. Joseph Bell, com o seu nariz aquilino, que lhe dava uma expressão de ave de rapina, a sua inclinação frustrada para a música e os seus hábitos peculiares, Doyle moldou Sherlock Holmes à imagem daquele médico com quem estudou na Enfermaria Real de Edimburgo, anexa à universidade. O Dr. Bell, com base nas autópsias, contribuiu com algumas descobertas no campo da medicina legal, fundamentando-as na anatomia, na antropometria e até na nova teoria científica da frenologia, correlacionando as deformações cranianas com a psicopatologia, e soube encantar os discípulos com as suas faculdades de análise e dedução lógica. Assim, a imitação do mestre, Doyle dedicou a atenção a alguns casos criminais, chegando posteriormente a ser convidado a participar de vários inquéritos policiais. Mas não foi só a influência do Dr. Bell, e sim a todo um conjunto de circunstâncias que se deve seu interesse pela criminologia. Em 1807, na Universidade de Edimburgo, foi criada a cadeira de jurisprudência médica, medicina legal. O professor catedrático era Sir Henry Littlejohn, cirurgião-chefe da polícia daquela cidade. Embora Doyle tivesse se apaixonado pelos métodos dedutivos e confessasse ter se inspirado no Dr. Bell ao criar Sherlock Holmes, não foi com Bell, mas sim com Sir Henry Littlejohn, que estudou investigação criminal e que, como seu assessor, teve vontade de ser testemunha da coroa ou testemunha de acusação em casos de homicídio debatidos no tribunal. Enquanto o personagem de Sherlock Holmes, pelo seu temperamento idiosincrático, não podia ser considerado encantador, o Dr. Bell, pelo contrário, possuía um coração terno e um vivo senso de humor. Contribuíram para a escolha do nome Sherlock Holmes um detetive particular chamado Wendell Scherer, que ficou famoso em Londres, pois em tribunal se recusou a revelar o segredo de um cliente, alegando, tal como os médicos, o sigilo profissional. E Wendell Holmes, autor cuja leitura Doyle preferia. Ora, o apelido Scherer assemelhava-se ao termo alemão Scherer, que significa barbeiro, assim como Sherlock na gira inglesa. Assim, a personagem que Doyle criou à semelhança do Dr. Bell foi batizada com o nome de Sherlock Holmes. Na realidade, Doyle fez de Sherlock Holmes uma espécie de cavaleiro andante na luta do bem contra o mal, embora profissionalmente o herói apenas procurasse a verdade, sobrepondo a análise científica a qualquer tipo de sentimentalismo. Foi realmente pelo indiscutível mérito de Doyle que, em 1902, o governo britânico induziu a coroa a homenageá-lo com um título de nobreza. Outro fato significativo que altamente dignifica a obra de Sir Arthur Conan Doyle reside na adoção, por parte de todas as polícias do mundo civilizado, dos métodos de investigação estruturados pelo genial personagem fictício Sherlock Holmes. Nas palavras do seu companheiro, Dr. Watson A dedução elevada à categoria da ciência exata Publicando no Strand Magazine a sua primeira novela, Um Estudo em Vermelho, Doyle recebeu por ela apenas 25 libras, ou seja, 500 vezes menos do que hoje se paga por um exemplar dessa edição. O interesse manifestado pelo público inglês não parecia prometedor, mas um editor americano encomendou-lhe outra obra que veio a se chamar O Signo dos Quatro, e que, sendo publicada em 1890, obteve um êxito surpreendente. No ano seguinte, o Strand Magazine propôs-lhe a edição de 12 contos, e depois outros 12. E então, o sucesso de Sherlock Holmes não teve limites. Verificando-se a constante procura por suas obras, não só as sequentes, mas também anteriores, mesmo após a morte do autor na sua casa de Sussex, a 7 de julho de 1920, com 71 anos de idade. Mais tarde, fundaram-se sociedades e clubes em várias cidades da Europa e da América, e muitos outros escritores têm feito análise biográfica sobre esse investigador da Baker Street, como se este tivesse realmente existido. Atualmente, nos Estados Unidos, o preço de cada exemplar das primeiras edições de Sherlock Holmes chega a atingir, conforme a sua raridade, 7.500 dólares. Capítulo 1 Sherlock Holmes O senhor Sherlock Holmes, que geralmente se levantava tarde, com exceção das ocasiões frequentes em que permanecia acordado toda a noite, estava agora sentado à mesa do café matinal. De pé, diante da lareira, peguei na bengala que na noite anterior o nosso visitante ali deixou por esquecimento, e notei que era pesada, de madeira de boa qualidade, com castão esférico do modelo conhecido por Penhart-Loyer. Logo abaixo do castão esférico, numa tira de metal de 2 centímetros de largura, estava gravado. Ao doutor James Mortimer, L.M., recordação dos seus amigos do CCH, L.M.H. 1884 Era o tipo de bengala que costumavam usar os velhos médicos que assistiam às boas famílias, distinta, sólida e tranquilizadora. Então, Watson, que é que isso lhe diz? Holmes estava sentado de costas para mim. Eu não entendi o que pensava. Como adivinhou o que estava fazendo? Estranhei. Você parece ter olhos na nuca. Pelo menos tenho diante de mim um bule de prata muito bem polido. Replicou. Mas diga-me o que pensa da bengala do nosso visitante, já que tivemos a infelicidade de não o encontrar aqui e não fazemos ideia do motivo que o trouxe, este objeto torna-se importante. Gostaria que você me descrevesse o homem de acordo com o exame da bengala. Procurando seguir os métodos do meu companheiro, comecei. Creio que o doutor Mortimer é um médico idoso e bastante estimado, pois aqueles que o conhecem lhe deram esta prova de apreço. Muito bem, elogiou Holmes. Excelente. Creio também, prossegui, que se trata de um médico da província e que faz grande número de visitas a pé. Por que diz isso? Por que esta bengala, embora ainda bonita, está tão usada que não deve pertencer a um médico da cidade? A grossa ponta de ferro está gasta, por isso, ele deve ter caminhado muito com ela. Perfeito. Além disso, aqui está escrito Amigos do CCH. Calculo que se trate da sigla de um clube de hipismo, por ele ter prestado serviços a sócios cavaleiros que lhe retribuíram com este presente. Francamente, Watson, você está se superando, apreciou Holmes, afastando a cadeira e acendendo um cigarro. Sou levado a dizer que em todas as descrições que gentilmente fez aos meus dons de investigação, tenho sido excessivamente modesto a seu respeito. Talvez você não seja luminoso, mas é um excelente condutor de luz. Há pessoas que, sem possuírem gênio, têm um extraordinário poder de estimulá-lo. Desde já lhe declaro, meu caro Watson, que me considero seu devedor. Holmes nunca falou tanto e confesso que suas palavras me causaram intenso prazer, pois eu fiquei várias vezes magoado com a indiferença que ele manifestava pela minha admiração e pelas tentativas que tenho feito para tornar conhecidos os seus métodos. Senti-me também orgulhoso por ter assimilado do seu sistema tão perfeitamente que já conseguia aplicá-lo merecendo a sua aprovação. Então Holmes pegou a bengala e observou-a durante alguns minutos. Depois, com expressão interessada, pousou o cigarro, levou a bengala para junto da janela e começou a examiná-la com uma lente. Interessante, ainda que elementar, concluiu, voltando para o seu canto preferido na poltrona. A bengala apresenta realmente alguns indícios que nos servem de base para deduções. Alguma coisa que me tenha escapado? Sondei. Espero não ter desprezado um indício importante. Para falar francamente, meu caro Watson, receio que a maioria das suas conclusões seja errônea. Quando disse que você me estimulava, quis dizer que, ao notar as suas falhas, me sentia ocasionalmente conduzido para a verdade. Não quero dizer que, neste caso, você esteja completamente enganado, pois não há dúvida de que se trata de um médico da província e que anda muito a pé. Então acertei? Sim, até esse ponto. Só esse ponto? Não apenas nesse ponto. Porém, acho que este presente foi oferecido ao médico pelos colegas de um hospital e quando vejo as letras CC antes do H, penso que indiquem a Sherwin-Cross Hospital. Talvez tenha razão. O hospital de Sherwin-Cross? As probabilidades são a favor deste raciocínio e, se admitirmos essa hipótese, encontramos uma nova base para imaginar as características do nosso visitante desconhecido. Muito bem, Holmes. Supondo que CCH sejam as iniciais de Sherwin-Cross Hospital, a que novas conclusões poderemos chegar? Não faz uma ideia? Você já conhece os meus métodos, portanto, procure aplicá-los. Só me ocorre uma conclusão óbvia. O médico exerceu clínica na cidade antes de se mudar para a província. E podemos ir ainda um pouco mais longe. Que ocasião seria mais propícia para um presente desse gênero? Em que circunstâncias se reuniram os amigos para manifestar o seu apreço? Provavelmente quando o Dr. Mortmer se retirou do serviço hospitalar para estabelecer uma clínica por conta própria. Podemos assim admitir que o presente lhe foi ofertado nesta ocasião em que deixou de ser interno do hospital. Parece realmente provável? Agora podemos acrescentar que não devia fazer parte do corpo de professores do hospital, pois só um médico importante, estabelecido em Londres, poderia ocupar tal posição de destaque. Nesse caso, não iria fazer clínica na província. Sendo assim, que funções desempenharia o nosso Dr. Mortmer? Se estava no hospital e não fazia parte do corpo de professores, não devia ser mais do que um estagiário interno? LM, licenciado em medicina. Ora, pela data da bengala, saiu de lá há cinco anos. Portanto, meu caro Watson, a sua dedução de médico idoso também cai por terra, pois ele é um rapaz com menos de 30 anos, amável, pouco ambicioso e um tanto ou quanto distraído, e dono de um cão que descrevo como sendo maior do que um Fox Terrier, mais menor do que um Mastin. Ria incrédulo enquanto Sherlock Holmes se reclinava na poltrona expelindo baforadas de fumo para o teto. Quanto à última parte, repliquei, não tenho meios para verificá-la, em todo caso, não é difícil descobrir a idade do sujeito e a sua carreira profissional. Tirei da estante o livro Medical Directory e foliei-o. Havia vários Mortmers, mas um só suscetível de interessar-nos e li em voz alta. Mortmer James, licenciado em medicina em 1882, estudos em Grimpen, Dartmoor e Devon, médico interno do Charing Cross Hospital de 1882 a 1884, foi distinguido com o prêmio Jackson para a patologia comparada com o ensaio intitulado As Enfermidades São Atávicas, é membro correspondente da Sociedade Sueca de Patologia e autor de Algumas Aberrações da Atavismo, editora Lancet, 1882, e de Conseguiremos Progredir? Jornal de Psicologia, 1883, é médico sanitarista das freguesias de Grimpen, Torsley e High Barhol. Como vê Watson, não há a menor referência ao clube de hipismo, sublinhou Holmes com um sorriso irônico. Mas é médico da província, como você tão judiciosamente observou, e pelo visto, as minhas deduções estavam certas. Quanto aos adjetivos, creio ter mencionado amável, pouco ambicioso, distraído. Sei por experiência própria que só um homem amável recebe homenagens, e que só um médico sem ambições troca uma carreira em Londres por uma clínica de província. Por outro lado, só o indivíduo distraído deixa a bengala e não um cartão de visita depois de esperar uma hora pelo dono da casa. E quanto ao cão? Esse tem o hábito de ir atrás do dono, levando a bengala. Como é pesada, o animal transporta-a com firmeza e as marcas dos dentes estão bem visíveis nela. Como pode ser notado pelo espaço entre as marcas dos dentes, a mandíbula do cão parece demasiado larga para se tratar de um fox terrier e demasiado estreita para se tratar de um cão de guarda. Deve ser... É, com certeza, um cão vulgar de pelo crespo. Enquanto falava, Holmes levantou-se e começou a andar pela sala. parou diante da janela e havia tal convicção na sua voz que erguia os olhos surpresos. Mas como pode estar tão certo disso, meu caro amigo? Pelo simples fato de estar vendo o cão à nossa porta. Ora, ouça o toque da campainha do dono. Por favor, Watson, não se ausente. Vamos receber um colega seu e sua presença poderá ser útil para mim. Este é o mais dramático momento do destino, quando se ouvem passos que ignoramos se vão entrar na nossa vida para o bem ou para o mal. Que desejará o cientista Dr. Mortmer de um Sherlock Holmes especialista em crimes? Faça o favor de entrar. A aparência do nosso visitante surpreendeu-me, já que eu esperava ver um típico médico de província. Este era muito alto, magro, com o nariz adunco sobressaindo entre os olhos cinzentos, vivos e muitos juntos, que brilhavam por detrás de uns óculos de aros de ouro. Vestia-se decentemente, mas com certo desmazelo, pois o seu casaco estava sujo e as calças bastante surradas. Embora jovem, já tinha as costas ligeiramente encurvadas e andava com a cabeça um pouco inclinada para a frente, com o ar de quem observa o mundo benevolentemente. Ao entrar, os seus olhos pousaram na bengala e ele soltou uma exclamação de alegria. Ainda bem! Exultou. Não tinha certeza se tinha deixado aqui ou na companhia de navegação? Por nada deste mundo quereria perder esta bengala? Um presente, não é verdade? Exatamente! Do Shering Cross Hospital. Sim, de alguns colegas meus amigos por ocasião do meu casamento. Isso veio a calhar mal. proferiu Holmes abanando a cabeça. O doutor Mortimer piscou os olhos por detrás das lentes inquirindo o admirado. Calha mal, por quê? Porque veio desmentir as nossas breves deduções por ocasião do seu casamento, não foi o que disse? Sim, casei-me e decidi deixar o hospital para montar uma clínica particular. Tornava-se necessário ter um lar próprio? Perfeitamente. Nesse caso, não erramos muito. considerou Holmes. E já agora, professor Mortimer? Apenas doutor Mortimer. Só me licenciei. Não cheguei a defender tese de doutoramento. Vejo que é um homem de uma precisão indiscutível. Digamos antes, senhor Holmes, que sou um curioso da ciência, que continua estudando como quem apanha conchas nas praias do grande oceano do desconhecido. Creio que estou me dirigindo ao senhor Holmes e não à... Sim, sou Holmes e este aqui é meu amigo, o doutor Watson. Tenho muito prazer em conhecê-lo. Já ouvi o seu nome ligado ao do senhor Holmes, cujos métodos me despertam o maior interesse. Não esperava, senhor Holmes, que tivesse um crânio tão dolicocéfalo, nem um tão grande desenvolvimento supra-orbitral. Permita-me que passe o dedo pela sua fissura parietal. Gostaria de possuir um modelo do seu crânio antes que seja possível obter o original genuíno. Seria um belo troféu para o museu antropológico. Não quero ser desagradável, mas confesso que cobiço o seu crânio. Sherlock Holmes ofereceu uma cadeira ao visitante e percebi que se sentia lisonjeado. Vejo que tem tanto entusiasmo pelo seu ramo de estudos como eu pelo meu. Declarou. Pelo seu dedo indicador percebo que costuma fazer os seus cigarros. Não faça cerimônia. Queira enrolar um e acendê-lo. O médico tirou do bolso uma carteira de mortalhas e uma onça de tabaco e começou a enrolar um cigarro com surpreendente destreza. Tinha dedos longos, ágeis e inquietos, como as antenas de um inseto. Holmes mantinha-se calado, mas os seus olhos manifestavam grande interesse pelo incomum visitante. Finalmente observou. Espero que não tenha sido unicamente pelo prazer de examinar o meu crânio que se lembrou de me dar a honra de me procurar ontem à noite e hoje novamente. Não, claro que não, embora me sinta satisfeito por ter tido esta oportunidade. Vim procurá-lo, Mr. Holmes, porque reconheço que sou um homem pouco prático e porque me encontro inesperadamente diante de um problema extraordinário. Ora, como reconheço que o senhor é o segundo perito da Europa? O segundo? Estranhou Holmes com certa aspereza. Posso indagar quem tem o mérito de ser o primeiro? Bem, no campo do raciocínio puramente científico, o trabalho de M. Bertillon tem um valor indiscutível. Nesse caso, não teria sido melhor o senhor consultá-lo? Mas, Sr. Holmes, eu disse no campo do raciocínio puramente científico. Contudo, como homem de senso prático e de ação, o senhor é reconhecidamente o primeiro? Espero não ter inadvertidamente apenas um pouco. Replicou Holmes. Creio, Dr. Mortmer, que seria mais sensato explicar sem mais demora a natureza exata do problema que o levou a pedir o meu auxílio. Capítulo 2 A Maldição dos Baskerville Só o portador de um manuscrito, anunciou o Dr. James Mortmer. Reparei nisso ao vê-lo entrar, replicou Holmes. É um velho manuscrito. Sim, dos princípios do século XVIII, a não ser que se trate de uma falsificação. Por que diz isso? Porque, enquanto falava, o senhor permitiu que eu visse alguns centímetros do papel, pobre do perito que não puder determinar o período de um documento com uma margem de dez anos. Não sei se o senhor teve ocasião de ler a minha pequena monografia a esse respeito. Pelo aspecto, calculo que esse documento seja de cerca de 1740. A data exata, precisou Mortmer, extraindo-o do bolso do casaco. É de 1742. Foi-me confiado por Sir Charles Baskerville, cuja morte trágica há três meses causou a maior excitação em Devonshire. Além de ser seu médico, tive a honra de ser seu amigo íntimo. Sir Charles era um homem de caráter, com força de vontade, inteligente e prático. Um homem tão pouco imaginativo quanto eu. Apesar disso, acreditou no teor deste documento e já estava preparado para o fim que teve. Holmes estendeu a mão para pegar o manuscrito e desdobrou-o sobre os joelhos. Veja, Watson, apontou. Por que me permiti referir uma data? Olhei por cima do papel amarelado e li, no topo superior, Baskerville Hall, e, logo abaixo, em Largos Caracteres, 1742. Parece ser um relatório. Sim, é a narrativa de uma lenda referente à família Baskerville. Mas, de certo, deseja me consultar acerca de algo mais atual e prático, não? Sim, trata-se de um assunto atual, prático e urgente, que tem de ser resolvido em 24 horas. O manuscrito é breve e está intimamente relacionado com o motivo que me trouxe aqui. Se me dá licença, passo a lê-lo. Holmes reclinou-se na poltrona, juntou as pontas dos dedos e fechou os olhos com o ar resignado. O doutor Mortmer virou o documento para a luz e leu. Tem havido muitas versões acerca da origem do cão de Baskerville, porque descendo em linha direta de Hugo Baskerville e porque ouvi a história contada por meu pai, que, por sua vez, ao ouvir a de meu avô, aqui a transmito no convencimento de que assim aconteceu. E desejaria, meus filhos, que acreditasseis que a mesma justiça que castiga o pecado pode também benignamente perdoá-lo, e que nenhuma maldição seja tão tenaz que não possa ser redimida pela prece e pelo arrependimento. Aprendei, pois, a não temer os frutos do passado, mas a ser ajuizado no futuro para que as viz paixões que afligiram a nossa família não voltem a desencadear a nossa ruína. Assim, sabei que, por ocasião da grande rebelião e chamo a vossa atenção para o seu relato historiado pelo ilustre Lorde Cléridon, este solar de Baskerville pertencia a Hugo, desse mesmo sobrenome, homem violento e ímpio. Os vizinhos poderiam perdoar-lhe essas imperfeições morais, já que nunca houve santos ali naquele lugar, mas possuía um caráter tão cruel e corrupto que seu nome ficou infamemente célebre por toda a região. Sucedeu que Hugo se apaixonou pela filha de um lavrador que tinha propriedades nos arredores de Baskerville, a donzela de reputação imaculada, sempre evitou se encontrar com o senhor do solar porque tinha medo de ficar mal falada. Ora, sabendo que o pai e os irmãos das jovens se encontravam ausentes, Hugo, com cinco ou seis dos seus companheiros, decidiu raptá-la. Quando a trouxeram para o solar, Hugo fechou-a num quarto do piso superior e em seguida foi, como era seu costume, a uma orgia com os seus amigos de devassidão. A donzela quase enlouqueceu com as trovas torpes e os ditos obscenos que lhe chegavam aos ouvidos e já era sabido que as palavras que Hugo Baskerville proferia quando se achava embriagado eram de arrepiar. Finalmente, o pavor que a jovem sentia levou a acometer aquilo que o mais bravo dos homens teria receado praticar, firmando-se na era que cobria e ainda hoje cobre a parede da fachada sul, conseguiu descer ao terreiro e fugir em direção à casa de seu pai que ficava a quase cinco quilômetros de distância através do pântano. Passados alguns momentos, Hugo se separou dos amigos para ir levar comida e bebida e talvez tivesse más intenções à sua prisioneira e encontrou a gaiola vazia e a ave ausente. Então, foi como se tivesse ficado possesso do diabo. Desceu ao salão, saltou para cima da mesa, fez voar pratos e garrafas e afirmou aos companheiros que nessa mesma noite daria alma aos poderes do inferno se estes o ajudassem a recuperar a donzela. Perante uma tal fúria, todos ficaram estarrecidos. Contudo, um deles, o que era mais cruel ou talvez o mais zébrio, bradou que deveriam largar os cães no rastro da fugitiva. Hugo correu para fora do solar ordenando aos lacaios que lhe selassem a égua negra e soltassem a matilha. Deu aos cães um lenço da donzela para farejar e lançou-os no seu encalço através do pântano. Durante alguns instantes, os parceiros ficaram atônitos, mas logo perceberam a tragédia horrorosa que iria consumar-se no pântano. O clamor generalizou-se, gritando uns por suas pistolas, outros por seus cavalos, alguns ainda por mais vinho. Finalmente, recuperando um pouco de bom senso, partiram no rastro do anfitrião. Eram treze ao todo. A lua iluminava-os, enquanto cavalgavam em disparada, enveredando pela trilha que a donzela devia ter tomado para voltar para casa. Tinham já percorrido cerca de três quilômetros quando toparam com um pastor noturno e indagaram se vira a caçada. Tão apavorado estava o pobre homem que mal conseguia falar, mas acabou por declarar que tinha visto a infeliz donzela com a matilha no seu encalço. — Vi mais do que isso, acrescentou. Vi Hugo Baskerville na égua negra, correndo em disparada, e atrás dele, silencioso, um cão do inferno, tão medonho, que espero que Deus jamais permita que criatura assim incorra algum dia atrás de mim. Os cavaleiros embriagados amaldiçoaram o pastor e prosseguiram na carreira, mas logo sentiram o sangue gelar-se em suas veias, pois ouviram um tropéu de galope e viram a égua negra, empastada em suor, passar por eles com as rédeas soltas e a cela vazia. Então, os homens cavalgaram lado a lado, pois estavam apavorados. Seguiram ainda a passo lento através do pântano. Se bem que qualquer deles estivesse só, teria dali fugido o mais rápido possível. Finalmente encontraram os cães, e ainda que estes fossem conhecidos pela bravura da sua raça, ganiam agora, unidos no topo de um precipício, fitando as trevas do vale. Ao conterem as montarias, os cavaleiros se encontravam mais lúcidos do que quando haviam partido. A maioria se recusava a avançar, mas três deles, mais afoitos ou mais embriagados, adiantaram-se para a ravina. A trilha largava-se no ponto onde se erguem aquelas duas grandes pedras, ali içadas por gente de tempos remotos. À luz da lua, via-se a infeliz donzela caída de bruxos, varada de medo. Mas não foi a imagem do seu corpo, nem o de Hugo, estendido a seu lado, que apavorou os fanfarrões. Foi sim verem uma coisa asquerosa travando as presas na garganta do senhor de Baskerville. Era um cão enorme, descomunal. A fera rasgava a garganta de Hugo e quando se virou, com os olhos brilhantes e as faces sangrentas, os três parceiros fugiram aos berros pelo campo afora. Um deles morreu nessa mesma noite e os outros dois ficaram meio dementes até o fim dos seus dias. Esta é, meus filhos, a história do advento do cão que dizem ter desde então atormentado a nossa família. Aqui o relato porque aquilo que se conhece é menos apavorante do que aquilo que apenas é sugerido ou adivinhado. Nem pode ser negado que muitas pessoas da nossa família tiveram morte súbita, sangrenta e misteriosa. Apesar disso, confiemos na infinita bondade de Deus que não há de punir eternamente os inocentes além da terceira ou quarta geração conforme está prescrito na Sagrada Escritura. A esta divina providência vos recomendo meus filhos e dou-vos por avisados para que tenham a prudência de não atravessarem o pântano as horas tenebrosas em que os poderes do mal estão exaltados. De Hugo Baskervilles para seus filhos Roger e John com a recomendação de nada transmitirem a sua irmã Elizabeth. Quando terminou a estranha narrativa, o doutor Mortimer subiu os óculos para sua testa e fitou Sherlock Holmes. Bocejando, o detetive lançou o cigarro para as chamas da lareira. Não acha interessante? Sondou Mortimer. Sim, para um colecionador de contos de fadas. Mortimer tirou do bolso um recorte de jornal e disse Pois agora, Sr. Holmes, vou mostrar algo mais recente. Eis o Devon Country Chronicle de 14 de junho deste ano, em que série uma breve notícia do que se deduziu na morte de Sir Charles Baskerville, ocorrida poucos dias antes. Holmes inclinou-se ligeiramente para a frente, mostrando certo interesse. O nosso visitante tornou-o a ajeitar os óculos e começou O recente falecimento de Sir Charles Baskerville, cujo nome começava a ser citado como provável candidato liberal por Midevon nas próximas eleições, causou grande consternação na vizinhança. Embora tivesse residido em Baskerville por período relativamente breve, Sir Charles soube conquistar o respeito e a amizade de todos graças à sua gentileza e ampla generosidade. Nestes dias em que imperam os novos ricos, é saudável deparar com o caso em que um jovem de uma velha família que sofreu adversidades conseguiu fazer fortuna e teve o bom senso de investi-la na restauração da grandeza de sua decaída linhagem. Sir Charles, após ter feito fortuna na África do Sul, mostrou-se mais consciente do que aqueles que continuam imersos em especulações até a sorte lhes ser adversa. Adquiriu consideráveis bens e regressou à Inglaterra tendo há dois anos fixado residência em Baskerville. Contudo, os planos de reconstrução do solar dos seus antepassados foram interrompidos com a sua morte. Como não tinha descendentes, era desejo de Sir Charles que todo o condado se beneficiasse de sua prosperidade. Assim, muitos conterrâneos terão razões pessoais para lamentar o seu falecimento prematuro. Os generosos donativos que efetuou a instituições de caridade foram com frequência comentados nestas colunas. As circunstâncias da morte de Sir Charles não foram completamente esclarecidas no inquérito, mas procura-se dissipar rumores da superstição local. Sir Charles era viúvo e um pouco excêntrico. Apesar da grande fortuna, tinha hábitos simples e mantinha a seu serviço apenas dois criados, o casal Barrymore. O marido era mordomo e a mulher governanta. Pelo depoimento deste casal, confirmado por vários amigos, sabemos que ultimamente Sir Charles sofria de uma lesão cardíaca revelada pela alteração da coloração do rosto por falta de ar e por crises de depressão nervosa. O doutor James Mortner, amigo e médico do extinto, prestou depoimento acerca do seu estado de saúde. Segundo o depoimento dos Barrymore, Sir Charles Baskerville, tinha o costume de todas as noites antes de se deitar passear pela famosa alameda dos teixos do solar. No dia 4 de junho, Sir Charles manifestou a intenção de ir no dia seguinte a Londres e ordenou ao mordomo que lhe fizesse a mala. Nessa noite, ainda deu seu passeio habitual e fumou um charuto, mas não voltou desse passeio. À meia-noite, como Barrymore visse a porta do átrio ainda aberta, pegou uma lanterna e foi procurar o patrão. Foi fácil seguir-lhes as pegadas, pois chovera durante o dia. Na alameda, a meio caminho, existe um portão que dá acesso à charneca. Foram notados indícios de que Sir Charles parou nesse ponto durante alguns minutos. Depois, teria continuado o passeio, pois o seu corpo foi encontrado no fim da alameda. Não se sabe explicar a particularidade apontada por Barrymore de que os passos do patrão tinham se alterado a partir do portão, já que parecia ter começado a andar na ponta dos pés. Um tal Murphy, cigano, encontrava-se não longe desse lugar, mas confessou estar completamente embriagado, acrescentando ter realmente ouvido gritos, mas sem saber de onde proviam. Não se viam sinais de violência no corpo de Sir Charles, tendo o exame médico apenas registrado uma incrível distorção facial, tão forte que a princípio o próprio doutor Mortimer chegou a duvidar de que se tratassem do seu amigo, e concluído-o se tratar de um sintoma comum em casos de dispneia e morte por exaustão cardíaca. Após a autópsia, confirmou-se uma lesão grave e a decisão do juiz ratificou a opinião do médico legista. Agora, espera-se que o herdeiro de Sir Charles se instale em Baskerville e possa continuar a sua obra tão lamentavelmente interrompida. Se a decisão do magistrado não tivesse posto um fim aos rumores românticos que correram acerca do caso, difícil seria tornar-se morador em Baskerville. Parece que o herdeiro, caso se encontre vivo, é o senhor Henry Baskerville, filho do irmão mais novo de Sir Charles. Quando, pela última vez, se ouviu falar deste rapaz, encontrava-se nos Estados Unidos da América, pelo que atualmente se procede a investigações no sentido de descobrir o seu paradeiro e informá-lo da herança a que tem legítimo direito. Mortmer dobrou o recorte e guardou-o no bolso do casaco. Aqui tem, Sr. Holmes, os fatos conhecidos acerca da morte de Sir Charles Baskerville. Devo lhe agradecer por ter chamado a minha atenção para um caso que realmente apresenta aspectos interessantes, reconheceu Holmes. Li alguns comentários nos jornais, mas nessa altura estava tão ocupado com o caso dos camafeus do Papa e empenhado em servir sua santidade que me alienei de alguns casos ocorridos na Inglaterra. Diz o senhor que este artigo contém todos os fatos conhecidos do público? Exatamente. Nesse caso, pressupõe-se a existência de fatos ainda não conhecidos. Pode citá-los? Solicitou Holmes inclinando-se para diante e juntando a ponta dos dedos, mas conservando a expressão impassível. O Dr. Mortimer que começou a dar sinais de emoção declarou. Vou-lhe confidenciar por menores que não transmiti a ninguém. A razão que me levou a ocultá-los no inquérito baseou-se na repulsa que um cientista sente em aceitar publicamente uma superstição. Animava-me também em outro motivo. Não desejava que Baskerville ficasse desabitado, só porque uma ocorrência insólita viera a denegrir ainda mais a sua reputação. Achei ser meu dever não dizer tudo o quanto sabia, mas com o senhor não vejo motivo para não ser absolutamente sincero. O pântano é pouco habitado e aqueles que moram nos arredores costumam se reunir. Por isso, eu via Sir Charles com frequência, com exceção do Sr. Franklin de Lafter Hall e do Sr. Stapleton de Mary Peach, que é naturalista, não há qualquer outra pessoa educada numa área de vários quilômetros. Sir Charles era um homem retraído, mas a sua doença nos aproximou, assim como o interesse comum pela ciência. Ele trouxe muitas informações científicas da África do Sul e passamos bastantes noites agradáveis discutindo a anatomia comparada dos boximanes e dos otentotes. Nos últimos meses, notei que Sir Charles se achava num estado de extremo esgotamento nervoso, em virtude de ter levado muito a sério a lenda que acabei de ler, a ponto de recear andar à noite por aquele lugar. Por incrível que pareça, convenceu-se de que uma terrível maldição pesava sobre a sua família e, na verdade, os casos que relatava nada tinham de animadores. A ideia de uma presença terrível, sobrenatural, obcecava-o e mais de uma vez me perguntou se, em qualquer das minhas visitas profissionais, eu teria visto alguma criatura estranha ou ouvido o latir de um cão. Fez esta pergunta repetidas vezes e sempre num tom emocional. Lembro-me de ter ido uma noite à sua casa três semanas antes da tragédia. Ele estava à porta no momento em que eu descia do coche. Notei que os seus olhos estavam aterrorizados e fixos em qualquer coisa que via atrás de mim por cima do meu ombro. Virei-me rapidamente e tive ocasião de avistar apenas de relance uma espécie de bezerro negro que passava no alto da alameda. Sir Charlie ficou tão alarmado que decidi ir até o local onde avistei o animal, mas quando lá cheguei ele havia desaparecido. O incidente apavorou o meu amigo, por isso fiquei lhe fazendo companhia durante toda a noite e foi então que ele me mostrou o documento que acabei de ler. Menciono este episódio porque após a tragédia que se seguiu tornou-se importante. Contudo, na ocasião eu me convenci de que a excitação de Sir Charlie não era justificável. Foi a meu conselho que resolveu ir para Londres. Eu sabia que ele sofria do coração e a constante ansiedade em que vivia por poeril que fosse a causa estava lhe afetando gravemente a saúde. pensei que alguns meses de distração na cidade lhe fossem benéficos. O senhor Stapleton nosso amigo em comum também preocupado com o estado de Sir Charles foi da mesma opinião. Porém, no último momento ocorreu a tragédia. Logo que Barrymore o mordomo verificou a morte do patrão mandou Perkins um dos cavalariços me buscar a cavalo. Eu ainda não havia me deitado e cheguei a Baskerville uma hora depois do acontecimento. analisei todos os fatos que vieram a ser mencionados no inquérito. Segui as pegadas impressas na Alameda e examinei o lugar junto do portão que dá para o pântano onde parecia que Sir Charles tinha parado. Notei realmente a mudança da forma das pegadas a partir desse ponto verifiquei que não havia outras a não ser as de Barrymore. Finalmente observei com cuidado o corpo em que ninguém ainda tinha tocado. Sir Charles estava deitado de bruxos com os braços abertos tendo os dedos cravados na terra macia e os traços do seu rosto estavam de tal maneira convulsionados pela emoção que mal o reconheci. Não se via qualquer sinal de agressão. Contudo no inquérito Barrymore fez uma declaração falsa ao afirmar não haver quaisquer sinais no chão perto do cadáver. Ora eu os vi ainda frescos e nítidos a pequena distância Pegadas? Sim De homem ou de mulher? Mortmer fitou-nos estranhamente e respondeu quase num murmúrio Eram pegadas de um cão enorme Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra E não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal Toca Livros trazendo vida a seus livros não se esqueça não se esqueça de deixar